Eu sou uma entidade que trabalha na encantaria, como um encantado da água. Eu também posso me apresentar na Umbanda Sagrada, trabalhando na linha das águas ou junto ao povo das águas. Eu sou o caboclo d'água, possuo aparência diferente do caboclo tritão e do caboclo nego d'água, visto que os dois apresentam aspectos zomórficos de ictiomorfismo, ou seja, com algumas estruturas similares a peixes pisiforme. Enquanto o caboclo tritão apresenta cauda de peixe no lugar das pernas, assim como as sereias, o caboclo nego d'água apresenta guelras, membranas entre os dedos e algumas escamas pelo corpo. A minha aparência do caboclo d'água é muito similar à de um homem nativo, mas com algumas características peculiares, semelhantes ao S primeiros habitantes da Terra, quer dizer, com estatura elevada, com belos traços e ornado com símbolos atlantes. Quando eu apareço para alguém, é possível me ver segurando um tridente dos oceanos. Mas eu também posso apresentar outros símbolos, como uma trombeta de concha, uma rede dourada e diversos colares de conchas e pérolas. Os meus símbolos apresentados demonstram que eu sou uma entidade que chefia outras entidades. Quer dizer, dentro da hierarquia de comando, eu sou uma das entidades mais antigas do reino das águas. Enfim, existe muita confusão entre aqueles que trabalham comigo, com o nego d'água e com o caboclo tritão, pois nós três trabalhamos igualmente como protetores das águas. Se você gostou, nos siga para mais vídeos como este. Obrigado. Obrigado.